O que é que você acha desses grandes líderes? Inclusive, alguns se foram. Vou falar aqui do Steve Jobs. É verdade que ele era um grande carrasco com a equipe dele? Muito. E você acha que o senhor bom é o senhor bravo? Tem que ser carrasco pra ser admirado ou não precisa? Aí é que tá. Não, não precisa ser carrasco, mas ele vai precisar ser duro. Ele vai precisar ter coragem de demitir pessoas que não estão dentro do sketch dele, não estão dentro da filosofia dele. E esse cara vai fazer isso com uma maior tranquilidade. Você tá entendendo? Porque tem aquele mais sentimental que fala, poxa... Esse cara não chega lá. Não chega lá. Não chega. Poxa, a empresa tem mil funcionários, vou ter que mandar 500, porque são 500 famílias, aí ele chora. Esse não chega lá. Esse não chega lá. Então, o carrasco é aquele que faz algo que é com o objetivo de ferir. Você tá entendendo? O Steve Jobs, ele tinha esse... Além dele querer a excelência, do comprometimento é 100%, ele passava de um limite que era do limite humano, inclusive, não de você fazer uma hora extra, não de você virar uma noite. Isso, eu acredito que assim, eu desconheço uma pessoa que teve sucesso e nunca sacrificou um final de semana. Nunca sacrificou uma data comemorativa importante com a família. nunca sacrificou uma noite, passou às vezes noites para entregar algo que lhe foi prometido. Mas aqui é normal na PJ. Isso aí é... Na PJ a gente é. Agora, quando isso é uma normativa, às vezes até desnecessária, e eu faço isso só para ter o prazer de mandar e dar aquela canetada, esse é o chefe carrasco. E aí E aí